4 coisas pra você pensar antes de fazer uma tatuagem Tipidinha do MHM Eu acho que a primeira coisa, e a mais importante pra você pensar antes de fazer uma tatuagem É pensar como isso vai afetar a sua vida A gente já tem muito preconceito no Brasil no que diz respeito a tatuagem Então às vezes uma pessoa tatuada pode ter problemas pra conseguir um emprego numa empresa mais chata, mais coxinha, num banco, numa firma de direito Ou até mesmo pode ter problema pra passar em alguns concursos públicos onde é proibido ter tatuagem Então às vezes você fez uma tatuagem mais novo, só que isso pode atrapalhar pro resto da sua vida Então antes de tatuar, pensa bem, que área que você quer seguir, no que você quer trabalhar E se ainda existe muito preconceito nessa área sobre se tatuar ou não Outra coisa pra você pensar é Eu quero muito fazer essa tatuagem, ou é só coisa do momento? Tem uma pesquisa que diz que um quarto das pessoas que fazem tatuagem se arrependem disso Então a gente não quer que você entre pra essa estatística Matura essa ideia, não vai na loucura Que desenho que você quer? Não chega lá na hora, pega qualquer coisa, tatua pra 5 dias depois se arrepender Tenta dar uma pensada, matura essa ideia E um conselho pro mais jovens Quando a gente é mais novo, a gente precisa muito se expressar E é muito fácil fazer isso por tatuagem, fazer isso por piercing, brinco Só que no seguinte, certas coisas que a gente faz mais novo Acabam afetando a gente quando é mais velho Que nem eu falei lá no caso dos empregos Tenta se expressar de outros jeitos Entre uma banda, sei lá, desenha, pinta Mas não faz alguma coisa que vai ser irreversível pra você Ou que pode te causar problemas no futuro, tá? Evite declarações de amor como tatuagem Meu velho, tem milhares de jeitos mais da hora de você expressar o seu amor Do que com uma tatuagem Eu sei que talvez você ache que essa namorada é pro resto da sua vida Que essa esposa vai ser pro resto da sua vida Mas e se não for? Né? Então sei lá, compra uma flor Compra um chocolate Escreve um poema Não sei, o que mais faz pra romance, Léo? Ah, sei lá, chama aquelas bandinhas de música Porra, é Carro de som, moleque Carro de som na rua Iradaço, carro de som na rua São inúmeros os casos de pessoas Tanto famosas como anônimas Que tatuam o nome de namorada Pra anos depois ter que tirar Então, cara, não faz isso Isso não é legal, tatua um dragão, tatua um mago, sei lá Tatua alguma coisa que você goste E fala que, ah amor, essa novinha me lembra você Mas não tatua o nome da pessoa Porque você pode se arrepender bastante daqui a alguns anos E minha última dica E você tem que pensar muito na hora de se tatuar, cara Como, onde e com quem você quer se tatuar Por muitas vezes, tatuagem é um barato que sai caro Já deve ter visto uma porrada de matérias de tatuagem Que era pra ser a mãe do cara E tá parecendo o Batoré Você vai tatuar uma coisa Vem com o profissional Ele é apto pra fazer aquilo Ele é bom Ele sabe fazer aquele tipo de desenho que você quer ou não sabe Às vezes você quer gastar 100 reais Pra fazer uma tatuagem que deveria custar 10 mil E você vai ficar com uma sujeira no seu braço E é chato pra tirar depois isso daí Então, cara, guarda uma graninha Pra ir no profissional um pouco melhor Além de tudo Vê se o profissional que você tá tatuando Ele segue as normas de higiene O estúdio é legal Tenta achar alguém que já tatua com ele Pega uma referência Às vezes uma mão um pouco mais pesada Pode fazer muito mal pra sua pele Um cara que não sabe mexer com tinta Eu tenho uma tatuagem aqui embaixo do braço Que eu fiz com uma menina Que não sabia tatuar muito bem E, cara, sangrou demais, velho A gente teve que parar no meio Porque a tatuagem quase foi pro lixo E meu braço também Mas eu gosto dela E eu tenho uma outra também Que tá em alto relevo Foi a mesma menina no mesmo dia Se você passar a mão Você sente o 3 em alto relevo no meu braço Foi uma tatuagem que eu fiz errado Podia ter resultado em coisas muito piores Então, cara, vai com calma Na hora de escolher um profissional Acha alguém que vai saber fazer isso com você A gente não quer que você se machuque Ou sair com uma tatuagem feia Não faça economia burra, velho Até dá pra tirar a tatuagem Mas, às vezes, você vai gastar mais no processo de tirar Do que no processo de fazer Então, faz direitinho No lugar da hora Que vai te fazer bem E aí, sentiu falta de alguma dica Que precisa levar em consideração na hora de tatuar? Deixe aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu